Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes e Bernardo Sousa, juntinhos. As temperaturas altas que se fizeram sentir durante a tarde não demoveram milhares de pessoas de ocorrerem à Avenida da Índia, numa pista com cerca de um quilómetro entre o Museu dos Costes e o Centro Cultural de Belém, para assistirem ao espetáculo com a Proteção Civil a estimar um valor aproximado de 100 mil espectadores no evento. Bernardo Sousa, num evento da Red Bull. Vejam! Lisboa deixou-se invadir este fim de semana pelo Red Bull Show Run Lisboa, evento que permite aos amantes de Fórmula 1 assistirem às decorbacias e demonstrações de carros. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes! Muito obrigada por assistir! Até já!